Você ainda não veio no Sabadão das Lojas Xavier? Tá perdendo! E nesse sábado das 8 às 14, o menor preço da praça! Tranquilo, lá vi, só 99 ou 12,50 mensais. Detalhe, não precisa de dinheiro agora, o primeiro pagamento é só em maio. Se você for em outro lugar, vai perder dinheiro. E olha esse lindo conjunto estofado, só 295 ou 34 mensais. Amanhã tem de novo, das 8 às 14, barato assim, só no... Sabadão das Lojas Xavier? Xavier?